Música Tudo começou numa tarde de quinta Eu tava precisando de um Toad, mas não tinha dinheiro pra comprar Então, eu fui atrás de trocas Encontrei a Shadow Helms, mas todos os postos que eu vi eram venda, venda, venda E isso me deixou muito desanimado, pois uma década de peixe nunca ia ficar pronta Mas veio um pensamento inocente na minha cabeça E se eu perguntasse, aceitam troca? Postei no primeiro que vi E veio um sentimento estranho Eu me senti bem, eu me senti suave Eu me senti na lombra Depois disso, todo posto que eu via, eu postava, aceita troca Aceita troca, aceita troca E cada vez esse sentimento aumentava Depois de uma semana, eu senti as coisas mudarem dentro de mim Não apenas em publicações de troca Eu também perguntava quanto Em publicações de venda, em que explicitamente falava o preço da carta Esse era o meu vício Eu mudei O tempo se passou e eu comecei a perceber mudanças no meu corpo Meus dedos ficaram mais duros, minha pele seca e amarelada Minha vontade de comer sumiu Tudo o que eu precisava era de um quanto Ou aceita troca pra saciar minha fome Ontem, eu fui melhor no espelho E percebi o que eu me tornei Não um monstro Não um demônio Mas sim Um puta cara de pau